Começando com uma notícia aí não bacana pro Brasil, que eu vejo que tem gente que vê isso aqui, dá risada, acha legal, fala é isso mesmo, vai tomar você que fez isso ou fez aquilo, mas querendo ou não você mora no Brasil, a sua vida tá atrelada a economia brasileira, se ela vai de mal a pior é ruim pra você né Renan? Exatamente, é ruim pra todo mundo né? Então tá aqui ó, dívida bruta já subiu mais de um trilhão no governo Lula, e ainda um ponto aqui embaixo, o atual governo foi responsável pela maior expansão nominal do endividamento do Brasil nos 14 meses, então nos primeiros 14 meses quem mais conseguiu subir a dívida no valor nominal, no caso aí mais de um trilhão, foi esse governo. É, 15 meses agora né? É, mas aí quando tava aí acho que o que ele calculou foram os 14 meses. Foi até referente até o mês de fevereiro né? Aham, então o que acontece? O governo, o estado, tá gastando demais, ele tá querendo gastar, ele tá querendo fazer isso, tá querendo fazer aquilo, e consequentemente se ele tá gastando muito, a dívida vai subindo. E outro ponto que essa subida na dívida até impactou foi o seguinte, deixa eu até puxar a próxima notícia aqui ó, que eles mudaram a meta fiscal, então tem aqui o Campos Neto falando que a mudança fiscal não é o ideal, diz Campos Neto, e obviamente, vou até mostrar aqui pra vocês embaixo, então qual que era a meta anteriormente, descendo mais um pouco aqui, então a meta era ter um superávit primário de 0,5% do PIB, se você não entendeu nada, tem realmente algo complexo né Renan? É, superávit. Ah, superávit, 0,5% do PIB, segura aí que nós vamos explicar, mas o que acontece, então a meta antes era ter realmente essa questão, o superávit. O que que é o superávit? Calma, só pra falar, aqui trocou a meta, agora a meta é ficar no 0 a 0, ou então, quiçá, poder ficar 0,25% do PIB negativo, então você sai de tá com as contas verdes, pra tá com as contas no 0 a 0, quando na verdade ainda tão falando, não, que se ficar 0,25% negativo não tem 0 a 0 também. Qual que é o normal? Vamos trazer pra uma economia doméstica, não a economia do país aqui de forma macro, então, em uma família. Qual que é a forma saudável de lidar com o dinheiro? Você ganhar mais do que você gasta. Isso aí é óbvio, isso aí é matemática, é conta de mais e menos, você tem que ganhar mais do que você gasta, se você gastar mais do que você ganha, você vai tomar. Ah, exato. Uma hora ou outra, ah, pode acontecer aqui de passar um mês dessa forma, mas no outro melhor, mas se ficar assim, você vai tomar e é ruim pra você, vai pagar juros, vai se dar mal. É como se fosse assim, o pai de família chega, final do ano, é pra tá com o dinheiro na conta. Aí agora não, né, mas nem pra tá com o dinheiro na conta, é pra tá no 0 a 0 e ainda talvez tá um pouco negativo. Então, é, exato, né, foi até a questão da meta, então a meta era tá positiva e agora a meta é no 0 a 0, até lá. Aí vai trocando a meta, né, vai trocando a narrativa. E qual que é o ponto? Então, nós temos o PIB, que é o produto interno bruto, que é quanto o Brasil produziu de fato, e nós temos aí o quanto ele tá gastando no caso. Então a meta era o quê? Ficar pelo menos 0,5% a mais, ou seja, arrecadar 0,5% a mais do que o PIB, pra realmente tá positivo. Mas aí vocês já viram o que tá acontecendo, e por que que isso tá acontecendo? Porque o Estado tá gastando demais. Então, desde que fala, não, que o Estado tem que me dar isso, que o Estado tem que me dar aquilo, que o Estado tem que fazer isso por mim, tem que fazer aquele outro, que tem que ajudar todo mundo, que agora tem que botar mais dinheiro nesse lugar, mais naquele outro. E no final das contas, o dinheiro que o Estado usa, é o nosso dinheiro. Então não existe almoço grátis. É o meu dinheiro, é o teu, do Matheus, é o de você que tá assistindo, é da tua família, é de todo mundo. Se tem alguma coisa sendo oferecida, alguém tem que pagar por isso. Não existe esse negócio. Ai, que é meu direito, é meu direito. Não existe esse negócio. Ai, que é dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado é o nosso dinheiro, porra. O dinheiro do Estado é nosso, caralho. É o que ele te arrecadou de imposto. Exato, é o que arrecadou, arrecadou de quem? É que isso me revolta. Ai, que o dinheiro é do Estado, o dinheiro é teu também. E o principal ponto é esse que eu acabei de comentar. Que muita gente fala, não, que eu tenho direito a isso, que eu tenho direito àquilo, que todo mundo quer ter direito, mas ninguém quer trabalhar. Até lembro da questão daquele corte, nós reagimos. Que ele falou o seguinte, não, que eu trabalho pra caramba no capitalismo, então eu mereço ter isso. Aí eu pensei, hoje, se fosse comunismo o cara não estaria trabalhando? Eu acho que não, a galera acha que não ia ter nem emprego lá. Então essa que é a questão, que o dinheiro é de todo mundo. E outro ponto também, deixa eu até puxar aqui a notícia, que o que acontece? Se o governo tá gastando mais do que tá arrecadando, ele pensa, não, já que eu tô gastando mais, eu vou ter que arrecadar mais. Então tá aí, ó, o governo Lula precisa aumentar a receita em 50 bilhões para cumprir meta fiscal em 2025. Aí o camarada que é mais ingênuo, que é mais bobinho, pode pensar o seguinte, ah, isso é problema do governo, né? Que o governo que vai ter que aumentar a receita em 50 bilhões pra conseguir cumprir a meta fiscal. É, vai ser de mim. O governo que vai se virar. Não vai ser de mim, não, vai ser do rico, né? E o que acontece? É, se bem que tem esse discurso aqui, cola bem, mas enfim, agora voltando aqui pra questão. Como que ele vai conseguir aumentar a receita em 50 bilhões? Ele vai tuxar mais o imposto aí no teu rabo. Então se você acha que já tá ruim o tanto de imposto que estão colocando aí do último ano pra cá, vai vir mais, porque vai ter que arrecadar. Vai ter que arrecadar mais pra conseguir cumprir. Mas a real mesmo é que já não tá tendo muito mais onde botar imposto. É, esse que é o ponto, né? Aí que vem o outro ponto, né, da curva de Laffer, né? Então já tem tanto, mas tanto imposto a mais que tá sendo cobrado. Não, só deixa eu explicar como é que funciona. Então basicamente, já abre aí, abre aí. Não, mas abre aí, escreve aí, curva de Laffer que aí vai mostrar, né? Curva de Laffer. Aí já tem o gráfico, é, já tem o gráfico aqui, ó. O gráfico aqui, ó, acho que esse aqui é o que mais exemplifica, ó. Facinho pra todo mundo entender. Então o que acontece nessa curva de Laffer? O governo vai aumentando o imposto e ele vai aumentando a arrecadação. Então quanto mais imposto, mais arrecadação. É, então pra... Até um certo ponto. Não, então aí aqui embaixo é a carga tributária. Quanto mais aumenta até um certo ponto, sobe a arrecadação. Porém, depois de um certo momento, que acaba sendo o ponto ideal, eles colocam mais imposto e a arrecadação diminui. Exato. E um exemplo que aconteceu recentemente aí foi com a questão da taxação de compras internacionais. Shen, Shopee, AliExpress, que eles botaram com mais força. Eles falaram, não, agora a gente vai botar mais imposto e vão arrecadar mais. Só que eles botaram mais imposto e passou a arrecadar menos porque a galera passou a comprar menos. Então tem que tomar cuidado com essa questão aí. E no final das contas, porque aqueles 92% a mais, principalmente no AliExpress, várias lojas retiraram essa parte do remessa conforme. Então eu comprei uma bateria externa e o negócio não estava no remessa. E outro ponto também é que mesmo se, ah, não tem como fugir mais, você vai ter que pagar os 92%, então a gente deixa de comprar. Vai deixar de comprar. E a arrecadação cai por conta disso. Então temos esse ponto que no final das contas, para conseguir bancar essa gastação toda que está acontecendo, mais imposto tem que ser cobrado, vai botando aí na população. E quem acaba se ferrando mais, com mais imposto, acaba sendo o cara que vai gastar praticamente tudo que ele tem para consumir. Porque vai acabar acarretando a inflação, né Matheus? Exato, né? Então quando você tem essa questão de gastar mais, de arrecadar mais, consequentemente... Não de arrecadar mais, primeiro de gastar mais. Quando o governo gasta mais, consequentemente sobe a base monetária. Se sobe a base monetária, vem mais inflação. Aí você pensa o seguinte, ah, para o cara que é mais rico, ele não gasta tudo que ele ganha para consumir. E grande parte ele não gasta. Então ele não vai deixar de comprar certas coisas no mercado. Ele vai continuar comprando, mas não sendo mais caro. Vai continuar comprando, vai continuar viajando, vai continuar fazendo o que sempre fez. Exato. Agora para a pessoa que tem menos dinheiro, para o cara que é mais pobre, se a inflação bate e sobe, por exemplo, acho que um negócio que eu vi que subiu recentemente aí, foi o preço do ovo. Se sobe o preço do ovo, tudo que ele ganha já gasta para consumir. Está mais caro, ele não consegue mais consumir a mesma coisa. Vai consumir menos. Então, no final das contas, já entendo o seguinte, que não existe dinheiro do governo. O dinheiro do governo é o dinheiro da população. Aí a gente comenta o seguinte, ah, mas se esse dinheiro de imposto fosse usado a nosso benefício, a gente vê se um retorno está bom. E eu concordo que seria melhor o dinheiro estar sendo gasto e você realmente vê um benefício na sua vida do que não vê. Sim. Mas no final das contas, mesmo se você estivesse vendo um benefício na sua vida, você acha que está sendo justo trabalhar cinco meses do ano para somente pagar imposto? Mesmo que seja bom, você acha que está justo? É que obviamente a galera vai achar que está bom porque já paga e não recebe nada. Exato. Mas ia ser melhor, mas bom não é, né? É, ia ser melhor. Porque é isso que eu falei, a galera já está acostumada a pagar durante cinco meses e não ter nada. Aí você pensa, não, só pagar cinco meses, mas se você pegar alguma coisa está melhor. Mas o melhor mesmo seria que não fosse cobrado de imposto de você. Exato. Mas liberdade econômica, né? Porque no final das contas, o Estado gasta o dinheiro dos outros com os outros. Então a eficiência que ele vai ter na hora de alocar esse dinheiro vai ser muito menor do que alguém gastando o próprio dinheiro dela para ela mesma. É, só pensar quando você for comprar um presente. Se você for comprar um presente com o seu dinheiro para você, o que você vai pensar? Você vai pensar em custo-benefício, em preço e qualidade. Se você for comprar um presente com o teu dinheiro para outra pessoa, você vai acabar, querendo ou não, pensando mais no custo-benefício do que na qualidade. Agora, se você vai comprar um presente para você com o dinheiro do outro, você vai se preocupar com o preço? Somente com a qualidade, você vai querer desbicar. Você vai querer o melhor. Agora, se você for comprar um presente para outra pessoa com o dinheiro do outro, você vai se preocupar com o quê? Pode falar a realidade mesmo? Com porra nenhuma! Não, eu que ia falar. É, mas aí eu já falei, eu quis falar, né? Que estava entalado. É exatamente assim que funciona. Vamos ver o que a galera está achando aqui, ó. Deixa o like também, ó. 200 pessoas, bora deixar o like para espalhar essa mensagem. Se você concorda com isso que nós estamos falando, deixa o like para espalhar a mensagem para mais pessoas, para ter menos alienados desse Brasil. De achar que está bom, que quer mais coisa, que quer que o governo gaste mais, que quer mais benefício, que não fala as coisas, quem paga é você. É, então já deixa o like se você concorda com essas ideias aí para espalhar. Para espalhar para o Brasil. Joga para o Brasil. E o maior absurdo que eu vejo é o seguinte, que até nós falamos com o Igor, que veio no podcast, que ele falou que ele se sente extremamente ofendido quando alguém chega e fala assim, nossa, você é tão inteligente, você deveria se candidatar. E ao mesmo tempo fala assim, nossa, que absurdo, você vende curso. Então, no final das contas, está errado, cara, pegar o conhecimento dele e vender na iniciativa privada e ganhar dinheiro. E está certo ele querer entrar sendo um funcionário do Estado, vou nem falar o que, né? Não, aqui pode falar, essa questão não está bom de nenhum específico, virar parasita do Estado. Então o cara que considera alguém inteligente prefere que ele vire parasita do Estado do que ele empreenda na iniciativa privada. e aí e aí